O Resitivímetro foi apresentado ao governo brasileiro e ao exército na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Durante o primeiro treinamento com os militares, foi confirmado pelos oficiais que o Resitivímetro vai proporcionar sondagens mais precisas na perfuração de poços, na descoberta de água e minerais no solo. O equipamento tem tecnologia norte-americana, foi comprado pelo Ministério da Integração Nacional e adquirido pelo Exército Brasileiro. A escolha foi pelo grau de viabilidade e sucesso em operações militares. O governo disponibilizou para o exército dois Resitivímetros, cada um no valor de 170 mil dólares. A nossa equipe de reportagem foi ao segundo BEC, Batalhão de Engenharia de Construção. No comando, existem quatro perfuratrizes como esta, que ajudam nos trabalhos de perfuração de poços artesianos. Essas perfuratrizes, elas são máquinas novas, que foram compradas pelo sistema de engenharia, para que possa, através dos seus técnicos, que estão lotados nas nossas organizações militares, fazer a perfuração dos poços artesianos até uma profundidade de 200 metros. A tecnologia do Resitivímetro deve chegar ao Piauí em quatro meses, com acertos e redução de custos. Nós estamos aí aguardando a vinda desse equipamento para cá. Nesta semana, nós temos técnicos do batalhão lá em João Pessoa, fazendo um estágio, já se preparando para a utilização. Acreditamos que nos próximos meses, esse equipamento chegue aqui ao Piauí, para que nós possamos empregá-lo junto às nossas equipes de perfuração.